Cidadão, não compra telefone na rua, está entendendo bem? Compra na agência com fatura. Se é deserção, tem que ter um processo. Você não pode deter alguém, isso é nem um mandado. Recentemente, o comandante da Organização dos Bombeiros Unidos a Sem Fronteira, Flávio Cagnongo, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal sobre acusação de porte ilegal de arma de fogo e de incentivar a violência no seio da juventude num vídeo posto a circular nas redes sociais há já algum tempo. Este responsável desmende as acusações. Cidadão, não compra telefone na rua, está entendendo bem? Compra na agência com fatura. Venho a desmentir todo esse vídeo que passou, todas essas entrevistas que passaram em outros canais e de outras TV, sobre uma falsa mentira. De facto, este mesmo vídeo que esteve a circular aí, nas redes sociais, é um vídeo que, de facto, foi feito no ano de 2021, na altura, quando eu era nomeado como chefe de execução do gabinete do SPSB, tendo em conta, tinha na comemoração desse cargo de chefia, com os colegas, todos os colegas das forças, tivemos aí em comemoração, então tive a fazer um vídeo de apelo para apelar à juventude, à sociedade, a não comprar telefone roubado e sem fatura. O telefone deve ser comprado na agência. Mas, de facto, não soou bem as imagens, porque não é também a minha intenção, em que, de facto, a gerise que estava diante do meu peito, mas, de facto, a gerise não era para intimidar ninguém. De acordo com o comandante da BUSF, foi chamado ao SIC, com o pretexto de explicar sobre a organização que dirige, porém, foi detido sem nenhum mandato e que, em 2021, já respondeu sobre o mesmo assunto. Você não pode deter alguém sem nenhum mandato. Não houve nenhum mandato para tu me deteres nem receber nenhuma notificação. Por facto, até, que o mesmo vídeo que teve a circular aí nas redes sociais, eu já respondi no mesmo ano pelo departamento provincial onde ficou uma chamada de atenção, onde o chefe do departamento do SIC de Luanda disse-me, filho, deves fazer um outro vídeo para poder contraposar essa informação, porque, de acordo à tua posição social, já não permite. Eu disse ao ilustre chefe que não foi a intenção de nós fazer esse vídeo porque também não fui eu que publiquei o vídeo nas redes sociais. Não fui eu. Então, dali passou, mas agora nós ficamos surpresos como é que agora aparece um novo vídeo, como se fosse recente. É condenável essas atitudes para machar o bom nome da instituição, para machar o bom nome daquela pessoa que eu sou como Flávio Canhongo, um bom cidadão, um patriota, que serve às comunidades, ajuda às comunidades, ajuda à juventude, que isso não é bom. Devemos parar. Flávio Canhongo nega as afirmações das quais já não ser efetivo do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, como se alega. Se é desertão, tem que ter um processo. O processo administrativo segue os seus trâmites legais e eu devo ser notificado sobre a causa. Eu não fui notificado, não fui chamado, não recebi nada, nenhuma doença. mas eu escrevi para o meu chefe da Direção de Educação Patriótica para solicitar a minha mobilidade. O comandante dos Bombeiros Unidos Sem Fronteira nega igualmente usar arma de fogo de forma ilegal. Segundo o Estatuto do Ministério do Interior, diz que todo efetivo do Ministério do Interior tem o direito do uso de porte de arma. E o meu passe como bombeiro, também assinado pelo Benção Mateus na altura, também tem o uso de porte de arma. Porque tendo em conta que eu liderava uma secção de segredo estatal. Agora, dizer que não tem uso de porte de arma deve fazer fé a isso, porque o meu passe tem porte de arma. Eu estou autorizado a andar armado nos termos da lei, porque não posso usar arma para amedrontar um cidadão. Devo usar arma em legítima defesa, de facto. O grupo de advogados da BUSF repudiam toda a ação que foi praticado pelos agentes do SIC ao representante desta organização em Angola.